Bom dia, amores de mami! Bom dia, vida real! Olha o meu estado! Tô aqui com a Manu, né, Manu? De pijama, e ela perguntando da minha mini aqui. Aliás, a minha mini caiu do armário. Olha essa mini aqui, gente. Foi a primeira vez que eu fui porlando. Eu tinha uns 40 e poucos anos. Mas eu achei ela minha, cara, e eu comprei. É. Olha só o que faz com a pessoa uma make e uma lente. Né, Manu? Sim. Tava bagaceira a tua tia. Tadinha, tava bagaceira. Ai, agora deu uma recuperada aqui no ânimo. Bora lá. A menina vai chegar pra almoçar, eu vou sair com o papo. E bom dia pra vocês, bom sábado pra vocês. Vamos passear com a dina, meu amor! Uau, uau? Uau, uau. Surpresa! Eu vim passear. Ah, você roubou a minha frente pra gente. Tava dormindo. Mentira! Olha que surpresa que veio ficar com a vovó dela. Meu Deus, cadê a mãe dela? Não veio. Você trouxe ela sozinha? Você roubou ela da... Ah, meu Deus do céu! E agora? E a mãe dela? Não veio. Mas não vai vir? A noite. Ah! Ah! Casa de vó. Olha só. Dá uma olhada nisso. Um verdadeiro desastre. Olha só. Olha só. Casa de vó. Deixa sua mãe ver isso aí, ó. Olha. Tá forçando. Vai que tiver todos os dentes, hein? Vai, Guilherme, se prepara fisicamente, né? Boas academias, né? É. Paz, vai... Paz, fala pro tio que eu gosto de escada. Gosto de escada. Ainda bem que tem uns jovens aqui pra ajudar. Vamos descer de novo? Vamos descer. Cadê a Giovana? Onde que tá a Giovana? Cadê a Giovana? Ih, passou. Giovana, olha a árvore da vovó. O que você achou? Tá bonita a árvore da vovó? Hã? Ó, fiz a árvore pra você. Vai lá. Vai, vai. Ai, como ela já anda. Senta aí. Senta. 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 Amor, é o seguinte, tem um recado pra você. Encontrei uma pessoa que eu parei no semáforo agora à tarde. Aí ela olhou pro lado e falou, você é o Leandro? Eu falei, sou eu. Ah, manda um beijo pra família. E eu não perguntei o nome dela, não sei o Instagram, não sei nada. Então, assim, beijo dado. Beleza? E se for... Se for você que me encontrou no semáforo, comenta aí. Manda um direct, vou saber quem é. Essa é a semana passada. Manda um direct, vou saber quem é. Manda um direct, vou saber quem é. Manda um direct, vou saber quem é. Ai, ai. A pessoa ficou sem celular, acabou a bateria. Arrumando um monte de coisa aqui. Agora vamos deitar. Pra dormir. Na verdade, mais pra tirar um cochilo, viu? Daqui a pouco a gente se vê de novo. Porque hoje, domingão, tem Copa Fusca. Boa noite.